Olá a todos, eu sou o Christopher Gabriel e está começando o programa Fala Comunidade e já com uma notícia muito boa, a partir deste ano de 2023 o Colégio Ubedulha Correia de Oliveira iniciará o ensino em tempo integral para as nossas crianças, então confira a entrevista que fizemos com a professora Rosângela explicando melhor sobre o assunto. Estamos no Colégio Ubedulha Correia de Oliveira, Zona Norte de Londrina, novidade para o ano letivo de 2023. A escola tem novidade aí, conta para a população, a comunidade está ansiosa, vai ter ensino em tempo integral aqui, é isso? Exatamente, a partir deste ano, sexto, sétimo, oitavo, nono ano, ele passa a pertencer a uma nova grade que a gente chama de ensino fundamental de tempo integral. O aluno entra às sete e meia da manhã, vai tomar o lanche aqui na escola, vai almoçar e só vai sair às quatro e meia da tarde. E o que tem de novidade no ensino integral? Vai ter aula normal, vai ter um curso técnico, como vai funcionar isso? Os alunos, além da grade normal, que seriam as disciplinas conhecidas por todos nós, todos os alunos e professores, português, matemática, história, geografia, as disciplinas comuns que todos nós estudamos como aluno e também lecionamos como professores, nós teremos uma parte diversificada, onde o aluno vai ter aula de pensamento computacional, pensamento lógico, práticas experimentais, projeto de vida, protagonismo, redação e leitura, robótica, o estudo orientado, que seria como se estivéssemos fazendo a tarefa, orientando o aluno nas atividades que ele tem como trabalho, tarefa que os professores vão fazer. Eles não vão levar a tarefa para casa, tudo será feito aqui na escola, uma vez que eles vão ficar aqui conosco um tempo muito grande, das sete e meia da manhã até as quatro e meia da tarde. Sem dizer que tem, sim, as atividades que eles gostam sempre, artes, educação física, vai ter o componente curricular eletivo, onde eles vão escolher qual atividade fazer, que nós estamos aqui nos organizando para poder atender esses alunos com um melhor dinamismo, ou seja, pode ser mídias digitais, pode ser música, teatro. A escola vai chegar em um consenso, porque o professor também tem que ter o seu protagonismo de escolha do que ele vai ter que fazer, daquilo que ele quer fazer junto com o seu grupo de alunos. Qual o objetivo da escola em tempo integral implantada? Fazer com que o aluno permaneça mais tempo na escola, desenvolva o seu aprendizado, que ele não fique tanto tempo ocioso na rua, uma vez que nós temos aí tantas ofertas que os pais, de uma vez por todas, não gostariam que os filhos estivessem envolvidos, e eles vão saber onde os filhos vão estar, desde a hora da entrada até a hora da saída. O aluno não pode sair sem autorização dos pais de jeito nenhum aqui da escola, tanto que eles vão almoçar e vai ser uma refeição mesmo. Refeição essa que vai ser oferecida apenas para os alunos do ensino fundamental, ensino médio não. E como ficou agora a grade do ensino escolar? Vai ter aula normalmente como tem todo ano? Mudou? Como que vai ser? As aulas vão ocorrer normalmente. De manhã eles vão ter cinco aulas e mais quatro à tarde. Ao total, ao longo da semana, eles vão ter 45 aulas. Isso durante o dia. Mas vai ter aula à noite também? Não. O noturno, sim, mas aí não para as crianças o ensino fundamental. O ensino noturno será para o ensino médio. Hoje nós temos o NEM, que é o novo ensino médio, que tem uma nova roupagem, vamos dizer assim, onde o aluno sai com o curso do técnico formado, que nós temos o técnico em administração e o técnico em agronegócio. Mas também temos aqueles que não direcionaram o seu estudo para isso. Então nós temos o NEM normal, com as disciplinas normais, que nós vamos chamar então de humanas e exatas. Nas exatas, eles têm disciplinas específicas que o outro grupo não faz. Entendeu? E no período da manhã também, temos os alunos do ensino médio, desse novo ensino médio. Porém, como eu costumo brincar com os alunos do terceirão, esse é o último ano do terceiro ano do ensino velho. Do velho, né? Aquele que vai ter somente cinco aulas. Já esse novo ensino médio que eu falei para você, o técnico e tudo mais, eles passam a ter seis aulas diárias. E a turma do ensino do noturno, eles vão ter uma grade específica a ser desenvolvida no sábado, de forma online. Então, o objetivo então, primeiramente, o ensino médio, ela é esse, o ensino em tempo integral, é retirar as crianças da rua, que é importante, né? Dar segurança para os pais e dar segurança para as crianças também. A escola também tem um projeto, um trabalho que trabalha muito, aquela questão do bullying também tem? Sim, nossa, a escola, ela procura justamente combater o bullying, a questão racial, né? Tanto que nós temos aqui a equipe multidisciplinar formada pelos nossos professores, que a gente busca, de todas as maneiras, evitar essa situação. Uma vez que nós sabemos que todos temos direitos e deveres, e devemos cumpri-los, tá? Não vai ser uma pele que simplesmente vai nos definir, ou simplesmente a nossa escolha ou posição que nos vai colocar na sociedade. Nós vamos formar esses alunos pensadores que vão simplesmente agir na sociedade. Mas nós fazemos, sim, projetos relacionados a bullying, fazemos projetos relacionados a gravidez na adolescência, drogas, né? E a questão também racial, étnico-racial. A escola, ela tem recebido alunos estrangeiros também, né? Tem bastante colégio hoje, né? Sim, como, né? O ano passado nós tivemos até um aluno haitiano que falava francês. Então, essa é uma dificuldade, mas ao mesmo tempo um desafio para todos nós professores, interagir com esses alunos de forma com que ele possa se sentir pertencente à nossa sociedade, ao nosso Brasil. Uma oportunidade também para os alunos aprenderem outra língua, né? Oh, claro, eles amam isso. Uma vez que eles podem brincar com os colegas na sala de aula, sendo os professores dos seus próprios companheiros de sala de aula. Então, nós temos aí a questão do haitiano que tivemos aqui, tivemos os venezuelanos, né, Adão? Tivemos até um egípcio, né? E nós tivemos, o ano passado, espero que esse ano também continue, uma turma específica onde foi trabalhado o português para que eles tenham uma melhor interação aqui no Brasil, né? Que é o Pifol. E eles tiveram facilidade de aprender a língua portuguesa? Sim, até participaram da nossa gincana, né? Eles interagiram, e a turma como um todo aceitou esses alunos aqui, interagiram de forma muito, vamos dizer assim, linda, né? Atuante, uma troca de experiências. O pessoal que vieram de outros países chegaram a dar uma palestra para o terceiro ano, falando como é que foi a aceitação, a vinda, os desafios que eles têm aqui na escola e no Brasil, né? Aqui em Londrina também, uma vez que é aqui que eles escolheram como sede da sua vida. Esse ano as matrículas já estão encerradas, já está lotado, né? Olha, ainda tem um pessoal na lista de espera, né, Adão? Então, quem ainda não fez a sua matrícula, que tem interesse de vir aqui fazer parte da nossa casa, né? Do Bedulha, não deixa para outra hora, não. Vem, faça a sua matrícula. Temos o ensino aqui, o integral, né? Como já foi dito para as crianças do sexto ao nono ano. O ensino médio, onde você pode optar pelo técnico em administração, ou técnico em agronegócio, ou literalmente o ensino médio normal mesmo. Lembrando que o terceiro ano é o último ano do ensino normal, dito normal, né? Que é o antigo ensino médio. E aí, a partir do ano que vem, somente o novo ensino médio, que a gente denomina como NEM, novo ensino médio, tá? Vem fazer parte aí da nossa casa, da nossa história, da nossa vida aqui, e da história do Colégio Bedulha. Então, a maior novidade esse ano é robótica, né? Olha, não acredito que seja só robótica, não, hein? Tem muita coisa aí que literalmente vem como novidade, tá? O formato da sala de aula, se você não viu, faz uma visita aí na sala de aula, que ficou bem interessante. A questão dos alunos, eles que se movimentam indo em direção às salas de aula, não o professor que antigamente era assim, né? Nós íamos até vocês, mas agora não. O aluno vai até a sala de ciências, vai até a sala de português, na sala de geografia. Temos um projeto interessante de fazer com que aumente o pertencimento desses alunos aqui no colégio, fazendo com que eles ajudem a enfeitar, a tornar esse ambiente da sala de aula o mais agradável e mais próprio para ele em sala de aula, para ele gostar mais ainda e cuidar, porque vieram carteiras novas, armários novos. São desafios novos, não é só para a gente, não, tá? Porque os pais também vão ficar sem ver os filhos, literalmente, o dia inteiro, né? Para aqueles que trabalham, vão ter aquela segurança sabendo que está aqui na escola. Mas, para nós, é um desafio. São disciplinas novas, um rodízio diferente, três diferentes formas de ensino aqui no colégio, né? Nós temos o ensino médio, o novo ensino médio e o integral. Então, os professores estão passando por uma espécie de adaptação, né? Para poder entender como vai funcionar, mas é um desafio que foi bem aceito por vocês, né? É, vamos dizer assim que todo desafio tem que ser aceito. Afinal de contas, quando a gente se acomoda, tudo fica antigo, desatualizado, feio, né? Para se tornar ultrapassado, para se tornar mais agradável o ambiente, a gente tem que fazer novos desafios. Isso seja na nossa vida no particular ou seja na escola. Então, a gente tem que procurar, sim, coisas novas, né? Nem que seja mudar um quadro de lugar. Já faz o ambiente se tornar diferente. Então, os desafios dos professores, todos os anos, eles são renovados. Às vezes, na escolha de uma nova turma. Às vezes, num novo curso. Às vezes, de repente, indo para uma outra escola. Eu percebi, como você me disse, que agora é o contrário. Antes era o professor que saía da sala de aula e procurava uma outra sala para dar aula. Agora os alunos que procuram. Me lembrou muito aqueles filmes americanos que mostram o cotidiano dos americanos, que os alunos saem da sala, literalmente, e vão para a disciplina seguinte. Então, está seguindo mais ou menos esse rito aí. Será mais ou menos desse estilo mesmo. O aluno, eles que vão circular no colégio. O professor vai estar em sala, já com o material preparado, os livros didáticos que ele vai utilizar, o momento que ele preparou para aquela turma, vai estar lá aguardando. Então, como é que isso vai se dar realmente na prática, vai ser a partir da semana que vem, depois da semana pedagógica, que a gente, nós professores, realmente vamos nos reunir a partir do dia 2. Aí iremos conversar, juntamente com a orientação da equipe pedagógica, do núcleo da educação, da direção daqui do colégio. A gente vai se organizar para receber esses alunos com carinho e também esse novo desafio. E aí, vamos deixar o barco correr e ver como é que faz a partir do dia 6 com a nova realidade do Colégio Bedulha. Agora, a pergunta. O Bedulha apoia os alunos no esporte e também na cultura também? Sim, com certeza. É por isso que a gente procura sempre fazer as gincanas esportivas e culturais, que já é praxe na nossa escola. E ficamos felizes de ter formandos aí, professores, psicopedagogo, pedagogo, a gente tem médicos, advogados, tantos ex-alunos aí que são nossos frutos do nosso trabalho e também da sociedade, da comunidade Bedulha. E, claro, que a gente tem aí atletas, temos pessoas que justamente estão inseridos na sociedade graças a esses projetos que a gente faz. Tem aluno que já virou professor de educação física, depois que saiu daqui, fez faculdade, né? Temos mais, amigo. Nós temos ex-alunos que se tornaram professores do Colégio Bedulha. É o caso do professor Fred, da professora Angélica, da professora, me ajuda aqui, da Marilei, do Rogério, do professor Luiz, o Jonathan, a Dani. São ex-alunos nossos que estão aqui, literalmente, a Fernanda, professora de inglês também, não vou esquecer, tá? Que, literalmente, foram nossos alunos hoje e que estão aqui ajudando a continuar a linha de trabalho que eles tanto prezam e acham bonito o nosso trabalho. Aí podemos usar aquela frase, o bom filho, a casa retorna? Com certeza! E tenho certeza que também nós temos aí excelentes profissionais na saúde, em outras escolas, literalmente aí, no mercado de trabalho, que saíram daqui e que se espelharam nos nossos professores, nos nossos diretores, nas nossas meninas, que ajudam no administrativo e também nos serviços gerais. Muito legal, né? Além de tirar as crianças das ruas, os pais ainda ficarão mais tranquilizados ao saberem que seu filho está na escola aprendendo algo novo. Entrevistamos também o diretor Adão, que fala sobre a situação deplorável que estavam as antigas carteiras e como irá funcionar as novas salas de aula. Então, confere com a gente a reportagem. Estamos no Colégio Bedulho Corrêa de Oliveira, aqui na Zona Norte de Londrina. Aqui, ó, sala de aula em novidade aqui dos alunos. Ao meu lado, o diretor Adão do Colégio. Vocês recebem aqui carteiras novas, né? Como que estava o estado das antigas carteiras? Estavam deploráveis, muito ruins. Fazia muitos anos que o Colégio Bedulho não recebia novos jogos de carteiras e cadeiras e agora, graças a Deus, nós fomos contemplados. Essas cadeiras aqui chegaram numa boa hora. E é importante também preservar o patrimônio, preservar as carteiras, né? Para que possam aí ser utilizadas por mais tempo ainda também, né? Sim. Ela chega numa boa hora porque chega junto com as mudanças, né? Que estão sendo implantadas no colégio, né? Passando, principalmente, a mudança fundamental, que é passar o fundamental do ensino regular para o integral. E, ao mesmo tempo, pedir, né? Como tem um formato novo de disposição das carteiras, né? A gente gostaria de pedir para que os alunos, eles tivessem mais cuidado para preservar, porque é muito difícil conseguir esse material. E agora que nós conseguimos, agora só cabe a eles zelarem, né? Eu percebi que as cadeiras estão em posição diferente, então, significa que vai ter mudanças aí. Os alunos podem decidir como colocar as carteiras? Como é que vai ser isso? Sim, porque as salas de aula, elas são salas... que já vêm projetadas para esse novo formato, né? De ensino. E, na verdade, o formato vai ser decidido junto com o professor e com os alunos, né? Porque são salas temáticas, né? Os alunos que trocam de sala, né? A partir de agora. Não mais os professores. Então, os professores de cada disciplina que vai, junto com os alunos, desenvolver projetos aqui dentro da escola para tematizar cada sala de aula. O professor de geografia, o professor de ciência, de biologia, de química, o professor de educação física, o professor de arte, né? Eles, junto com os alunos, eles vão reorganizar a sala de aulas. É uma forma também de interação, né? Dos alunos com os professores, para eles se movimentarem também, né? Porque aí sai de uma sala para outra, é um momento que vai se movimentar. Que é importante até para a saúde também, porque você fica durante um bom tempo sentado tendo aula, né? Sim. Pelas experiências que nós temos visto de outras escolas, no estado do Paraná, e aqui em Londrina também, é um movimento saudável mesmo. E eles gostam. E ao contrário do que a gente pensava antes, a escola fica até mais organizada nesse novo formato. E os alunos, eles terão mais gosto, né? Para estar dentro da escola, porque não vai ficar inerte durante um período inteiro numa sala de aula só. Eu acho que para ele, professor, o professor também vai ser bom, porque o professor vai concentrar mais os seus materiais numa sala só, né? E eu acho que vai ser bom para todo mundo. Então, novidade não falta. Vai ter robótica também, ensino também, que é importante. Muitos alunos gostam de robótica, né? Sim, vai ter robótica. Nós acabamos de receber já uma parte do material que vai ser usado em robótica, né? E a partir desse ano, a gente já tem o laboratório, né? Que eles já utilizam, e eles vão se envolver muito mais agora na parte de informática, principalmente com essa disciplina nova aí, que todo mundo está esperando com ansiedade, que é a robótica, né? Que os nossos alunos, eles vão ter oportunidade agora de estar desenvolvendo dentro da escola aquilo que talvez seja o sonho de muitos deles, que não tem a condição, né? Eles vão desenvolver agora dentro da escola a robótica. Eu acho isso importante. A robótica vai ser no período de tempo integral? Vai ser nesse período? A robótica, ela está dentro do conceito da escola integral, né? Então, assim, como eles vão ficar das 7h30 da manhã às 16h30, então, nesse período, eles vão lanchar na escola, vão almoçar, vão ficar o período inteiro dentro da escola, o tempo vai ser dividido com várias disciplinas, né? E algumas disciplinas serão na parte da manhã e outras na parte da tarde. Tem também cursos técnicos? Sim, nós continuamos com os cursos técnicos, né? De manhã, nós teremos o primeiro e o segundo ano de agro, e estreando agora o primeiro ano de administração, né? E temos também o ensino regular. De manhã, nós temos o segundo ano regular e o terceiro ano regular. E à noite, nós estamos reiniciando, né? Dando uma nova roupagem também para o noturno, que saiu até o ano passado de duas salas de aula, a partir desse ano com seis salas de aula. E aí, aumentando a demanda, principalmente no noturno, essas salas, elas serão aumentadas também, nós temos potencial para 16 salas, né? Então, o nosso noturno, ele vai voltar a ter movimento como tinha alguns anos atrás. E para quem para estudar há muitos anos, não terminou o ensino médio, sonha em terminar o estudo, o colégio tem essa possibilidade de abrir as portas também? O colégio não só tem essa possibilidade, como nós estamos também com um projeto para acolher os alunos que, como você disse, há algum tempo já estão fora da sala de aula, nós temos uma proposta de abertura de sala para pessoas mais velhas, né? Bem maiores de idade, que já estão voltando para a escola depois de alguns anos, né? Fora do ambiente escolar. Por exemplo, alunos, salas de aula com alunos de, sei lá, de 25, 30 anos, até 60, 70 anos. Nós já tivemos esse projeto aqui, deu muito certo, e se a gente tiver demanda para colocar os mais velhos em salas separadas, nós colocamos, porque eles gostam, e é um projeto que dá muito certo. São as melhores salas nossas, são as salas com os alunos com mais idade. Então, as vagas estão abertas, é só procurar. Sim, à noite nós temos seis salas, temos uma demanda ainda de mais dez salas ociosas, esperando os alunos aqui da nossa região e de outras regiões que queiram vir fazer o curso noturno. Ainda mais esse ano, a partir desse ano, que somente o Colégio Bedulha, aqui na nossa região, que vai ter o ensino noturno. Então, para que eles aproveitem a oportunidade, mesmo aqueles que já estão há muitos anos fora da escola, é uma grande oportunidade para eles estarem voltando, porque a gente não sabe até quando que a gente vai manter esse noturno, porque o noturno nosso estava praticamente morto, estava se acabando. Então, a gente começa agora, resgata, o nosso noturno renasce com seis turmas, mas eu tenho certeza que depois da divulgação da TV Braga, nós vamos aumentar essa demanda. Estamos esperando esse pessoal ir para estudar, com salas especiais separadas, para o pessoal de mais idade, que normalmente eles não gostam de estudar junto com a molecada, então a gente deixa eles no cantinho deles e tem dado um resultado super positivo. O Colégio tem um WhatsApp de contato, para as pessoas buscarem informações, ou um telefone pixel? Tem o telefone da escola, 3337-0325, e tem o telefone, o meu telefone, o telefone do diretor, que a gente divulga para quem já é aluno, nos grupos de WhatsApp. Então, os pais, os alunos, os irmãos, os tios, os sobrinhos, que possam ter alguma dúvida, que ainda não estão dentro da escola, podem me contactar pelo meu celular também, e eu então ligar na secretaria, ou comparecer até a secretaria da escola, que fica aberta das 8 horas da manhã, até as 20 horas noturno. Aqui é a rua Júlio Farinaccio, o número? 110. Muito legal, né? Vamos mostrar agora alguns modos que podem ser utilizados nessas salas de aula. Um é nesse formato em círculo, onde a professora irá decidir a quantidade de círculos que terá em sua sala. Outro formato é em formato de U, onde terá um U maior e um U menor por dentro, e a professora ficará no meio dando aula. Podemos ver agora o estado deplorável em que se encontravam as carteiras antigas, e mesmo não tendo mais utilidades, eles terão que deixá-las armazenadas, até que o governo do estado dê aval para o descarte. E isso, como sabemos, pode demorar muito tempo, não é mesmo? E após essa boa notícia, vamos dar um tempo para um breve comercial, e voltamos já já. Está precisando de reformar o seu sofá ou comprar um sofá novo? A Braga Estofados reforma ou fabrica sofá sob medida para você. A Braga Estofados fabrica também cabeceiras de camas e puff baú. Reformamos também as cadeiras de sua casa ou do seu escritório, banco de motos ou banco de carros. Braga Estofados, altíssima qualidade em todos os produtos e serviços, nas mãos de profissionais de excelência. Faça o orçamento via WhatsApp 43 98423-3358 ou visite nossa loja na Avenida Beto Moral Monteiro, 2159 Jardim Aliança, Zona Norte, Londrina. Dê ao seu pet o melhor atendimento que ele merece. 4 Patas Pet Shop Temos rações, acessórios e linha completa para o seu pet. Na 4 Patas Pet Shop você encontra também artigos para jardins e peixes ornamentais. Ligue 3326 1077 ou fale conosco via WhatsApp 9 9901 9164 Venha conhecer a nossa loja Avenida Bento Amaral Monteiro, 1625 Jardim Novo Horizonte, Zona Norte, Londrina. Oi, que fome. Mãe, o que que tem pra comer? Oi, filho. Você quer que eu passe uma comidinha? Não, não quero não. Eu quero um lanche. Um lanche? O que 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 o lanche a gente vai pedir? Eu acho que na lanchonete samurai. Pode ser. Boa ideia. Vou pedir. Alguns momentos depois... Mãe! Oi! Chegou o lanche? Chegou, filho. Tá aqui. Já coloquei no prato pra você. Você viu que rapidez? Que delícia. Muito bom. Vale a pena comprar lá mesmo, hein? A sua internet está lenta demais? Então está na hora de mudar para a melhor internet de Londrina. Londrinete. Internet fibra ótica. Conheça nossos planos através do nosso site. Londrinete.net.br. E contratando agora você ganha um desconto especial na taxa de instalação. Londrinete.net.br. Zona Norte. Contate via WhatsApp. 4399156394. Se preferir, ligue 3077-5727. Avenida Sérgio King, 825 Conjuntos Semílimos, 5 Conjuntos. Londrinete.net.br. Zona Sul. Contate via WhatsApp. 43998461970. Se preferir, ligue 3064-1287. Avenida Presidente Gaspar Dutra, 1117 Conjuntos Café Zal. Zona Sul. Londrinete. A ultra velocidade que você precisa. Bateu aquela fome? Bora comer a melhor pizza de Londrina. Ligue 3324-5505. Pizzaria Parma Pizza. Pizzas de provocar água na boca é só na Pizzaria Parma Pizza. Peça sua pizza pelo WhatsApp. 3324-5505. Acesse o nosso site. Pizzariaparmapizza.com.br. Pizzaria Parma Pizza. Rua José Estela, 399 Conjunto Maricicília, Zona Norte, Londrina. Faça suas compras nos supermercados São Marcos. Além de preços baixos, há uma equipe preparada para atender você e sua família. Participe da quinta e sexta-feira verde, inclusive do sábado da carne. Assim, não poderia me esquecer, tem pães e doces deliciosos esperando por você. Supermercados São Marcos. Avenida Ginesparra, 269, no Maria Cecília. Fone 3339-5430. Saiba de nossas ofertas acessando o site. Supermercados São Marcos.com.br Estamos de volta com o programa Fala Comunidade. E vamos falar agora sobre a Operação Tapa Buraco, aqui na Zona Norte de Londrina. Onde a operação estava a passos lentos. E agora não está mais com passo nenhum, porque pararam com a operação, né? Fizeram as ruas pela metade, faltou-se muitas ruas e eles foram embora. E por isso, os moradores estão indignados. Então, confira a reportagem que fizemos com uma moradora local. Estamos no Conjunto Maricicília, na rua Emília Cravo Martins. A rua passou aí pela Operação Tapa Buraco. A Operação Tapa Buraco teve aqui há duas semanas, não foi? Foi. Faz duas semanas que eu fiz, dei outra entrevista falando do buraco que tem o bueiro, né? Que tem aqui no final da rua, enorme, aberto, asfalto saído. A rua de cima deu a chuva e a chuva levou o pedaço do asfalto. Operação Tapa Buraco aonde? Aqui é a Operação Cala Boca. IPTU chega, mas a melhoria não chega. Essa rua inteira precisa de novo asfalto. A Operação Tapa Buraco não resolve, né? Não, não resolve. Tem que ter um recapiamento, assim, da rua inteirinha. Há anos, 15, 20 anos que foi feito aqui e depois nunca mais. E vai tendo erosão no cimentado e, olha, acabou. Está tudo cheio de buraquinho, assim. Buraco e o bueiro que eu já falei umas três vezes, esse bueiro está perigoso. Várias ruas do bairro aqui estão tudo emburacado, tudo destruído. Então, mais rua precisa desse trabalho também, né? Olha, para ser bem sincera, precisaria quase todas as ruas, entendeu? A rua, eles se preocupam com a do ônibus, mas tem as outras, né? Que passa carro também, meninada anda de bicicleta, moto passa em velocidade alta. Que ninguém respeita que é um conjunto residencial. Se eles têm que andar rápido, eles andam mesmo. Corre. E aí, você já viu o perigo, né? O serviço, então, que foi feito aqui, bem próximo, aqui na esquina, ali, foi um serviço mal feito. A chuva levou o asfalto, né? Ah, que serviço. Eles jogaram um caldo. Aí veio a chuva, mas levou o asfalto que tem até nas calçadas. Ela foi levando, assim, a enxurrada, tirou o asfalto todinho. Está o buracão ali na rua. Não tem condição. Tem que fazer o negócio. Mas, pelo amor de Deus, fazer bem feito. Porque na hora de cobrar IPTU da gente, além de caro, entendeu? Ou você paga ou você paga. Agora, na hora da melhoria, é rua, é rua que, é lâmpada que queima e não vem trocar. É o asfalto, é buraco, é tudo isso. É bueiro. Os moradores reclamam, e com toda razão, porque as periferias da cidade de Londrina só servem para pagar imposto, né? Porque benefício a gente não tem nenhum. O bueiro, por exemplo, é esse bueiro, ó. Coisa rápida, o serviço de 10 minutos está pronto e ia deixar uma população de uma rua inteira feliz. Porque esse é um buraco totalmente perigoso. Imagine o seu filho, solta da sua mão, sai correndo e cai nesse buraco. É um buraco de mais ou menos uns 3 metros, é bem grandinho até. Então, ela ia se machucar bastante. E um servicinho tão rápido, de 10 minutinhos, já resolveria, acabaria com esse problema. Temos também a falta de atenção do poder público com a preservação da mata aqui da Zona Norte de Londrina. Por exemplo, eu estava observando, né, dando uma caminhada ali pelo Google Maps, E eu vi que há um buraco nela desde 2014, né, que alguém bateu ali e quebrou a grade. Aí eu olhando, né, a última imagem do Google é de 2015. E nada foi resolvido ainda. Então eu decidi passar até o local e ver se o buraco continuava lá. E agora nem cerca tem, né, porque o mato já cobriu tudo. E o poder público não faz nada para revitalizar o lugar. Podemos ver que nem mesmo as grades em volta temos mais da mata. Porque com o tempo foram se deteriorando e ninguém prestou atenção para fazer uma devida revitalização. Mas também, se nem os buracos da rua são importantes, né, que dirá uma cerquinha cobrindo a mata. Olha só o estado da rua Francisco de Assis F. Ruiz. Como está deplorável o asfalto desta rua. Por isso precisamos de um poder público mais atuante nas periferias da cidade. Porque aqui a gente só presta para pagar imposto, né, porque benefício a gente não tem nenhum. De vez em quando faz uma coisinha ou outra assim só para dizer, ah, estão fazendo também pelas periferias. Mas aqui a gente não tem nada. A gente só tem que pagar imposto mesmo, né? Porque está difícil ser morador da periferia de Londrina, hein? Os benefícios é todos para a área central. Mas nem só de reclamação a gente pode viver. Porque quando fazem uma coisinha boa, a gente tem que dar os agradecimentos também, né? Há mais ou menos um mês, estivemos no conjunto José Belinati fazendo uma matéria. Onde a moradora nos chamou para dar entrevista sobre um terreno baldio, onde as pessoas estavam descartando entulhos. O lugar estava completamente horrível. As pessoas só iam chegando e descartando seus entulhos ali. Deixando uma aparência horrível. Além de juntar mosquitos, né? Porque quando chove, acumula água e vai virando o criadouro do mosquito da dengue. E esses dias eles estiveram lá fazendo a limpeza do local. Deixando o local muito mais agradável. Mas resta também a criação de um ecoponto aqui na zona norte de Londrina. Para que possa ser feito o descarte adequado destes resíduos. Mas é isso aí, meu povo. Por hoje vamos ficando por aqui. Lembrando, com qualquer dica, sugestão e crítica, você pode mandar neste WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo na sua tela. Até o próximo Fala Comunidade. Fui! Fala Comunidade. E aí